O Rio, além de ser uma cidade maravilhosa, uma das características que eu mais gosto da cidade é a diferença. Acho que tem uma parte geográfica que favorece pessoas de todos os tipos estarem todo dia uma do lado da outra. Acho que isso traz um despojamento, fica uma moldura para a cidade. Então, acho que o Rio é singular. Te amo, Rio. Eu acho que, até roubando uma frase que eu vi agora no Desfile da Cantão, que o Rio não é o estado do Rio só, o Rio é um estado de espírito. Então, toda vez que a gente viaja, toda vez que a gente vai para algum outro lugar, como no nosso caso, que a gente está sempre em São Paulo, Fabiana por ser bailarina, eu por ser médico, a gente está sempre nessa ponte aérea, é tão interessante chegar no Rio e te dar uma sensação ótima. Então, a gente tem que cultivar isso mais, botar para cima cada vez mais, porque é muito bom chegar no Rio.